e energia da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registram-se a candidatura do deputado Rafael Martins para presidente e do deputado Bernardo Mucida para a vice-presidência. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidente. Em votação, como vota o deputado João Vitor Xavier. Com muita alegria, desejando muita sorte e sucesso na continuidade do trabalho que tem sido muito bem feito até aqui, voto no deputado Rafael Martins. Como vota o deputado Bernardo Mucida? Eu acompanho o voto do deputado João Vitor e também voto no deputado Rafael Martins e considero que vamos fazer um bom trabalho aqui nesses dois próximos anos. Agradeço o voto dos dois colegas deputados. Também voto para a presidência no deputado Rafael Martins. Portanto, com três votos favoráveis, nenhum voto é em branco. Declaro eleito para presidente o deputado Rafael Martins. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de vice-presidente. Em votação, como vota o deputado João Vitor Xavier? Também com muita alegria, desejando sucesso na chegada à comissão do deputado Bernardo Mucida, que é da região do minério em Minas Gerais, é da nossa querida Itabira. Tem experiência de sobra nessa questão e tenho certeza que tem muito a colaborar e a contribuir com todos nós. Seja muito bem-vindo, desejo muito sucesso. Com muita alegria, voto no deputado Bernardo Mucida. Eu também quero manifestar aqui a minha alegria de ter o companheiro deputado Bernardo Mucida nesta comissão de Minas e Energia, também por se tratar de um cidadão de Itabira, berço da nossa mineração no Estado e com certeza irá agregar muito, como eu já havia dito, ao deputado, a esta comissão. Com muita alegria também voto para a vice-presidência no deputado Bernardo Mucida. Como vota, então, o deputado Bernardo Mucida? Bom, eu agradeço, em primeiro lugar, a confiança dos deputados João Vito, o deputado Rafael Martins, nosso presidente, e voto, sim, pela minha indicação na vice-presidência, com esse compromisso de a gente fazer um trabalho em conjunto, lutando por essa indústria que é tão importante para Minas Gerais e que, ao mesmo tempo, nos deixa grandes problemas que precisam ser repactuados. Eu tenho certeza que essa comissão vai trabalhar em conjunto para encontrarmos soluções para o Estado. Portanto, com três votos favoráveis, nenhum voto em branco, declaro eleito vice-presidente da comissão de Minas e Energia, o deputado Bernardo Mucida. Muito bem, nesse momento, então, declaro empossado, como vice-presidente, o deputado Bernardo Mucida, a quem eu passo a direção dos trabalhos. Agradeço novamente ao presidente eleito, o deputado Rafael Martins, e, nesse momento, declaro empossado o deputado Rafael Martins, presidente da comissão de Minas e Energia. Muito obrigado. Antes de encerrar a reunião, eu gostaria de agradecer mais uma vez, agradecer aos deputados que participam de forma remota desta reunião, agradecer aos colegas deputados João Vitor e também o Bernardo por depositar em mim esta confiança e, mais uma vez, eu reafirmo o compromisso de seguir adiante desta comissão, tratando-a com a responsabilidade e o compromisso que ela merece, sabendo que a nossa principal vocação econômica no Estado é a mineração. Então, é uma comissão de muita relevância e quero dizer ao deputado João Vitor Xavier que participar ao seu lado, para mim, nesses dois primeiros anos, foi um aprendizado, um aprendizado, eu agradeço e me sinto honrado de poder estar ao seu lado aqui também nessa comissão, que tanta história tem e que você contribuiu para isso. E, mais uma vez, desejar também a você sucesso na presidência da comissão a qual você foi eleito e, com certeza absoluta, será uma das comissões com maior protagonismo nesse ano, tanta dificuldade, que é o ano em que nós enfrentamos essa pandemia. Então, desejo a você sucesso, muita serenidade, muita sabedoria para conduzir esses trabalhos, porque, de fato, é momento para que nós possamos reunir todos os esforços para sairmos dessa situação. Agradecer também a presença do deputado Ulisses Gomes, que tanto contribuiu conosco nesses dois primeiros anos e, com certeza absoluta, continuará contribuindo com temas tão relevantes para esta comissão. Para as considerações, alguém gostaria de também fazer uso da palavra? Eu vou falar brevemente, presidente, se me permite, nosso vice-presidente também. Quero desejar boa sorte a ambos. Essa comissão é certamente das mais importantes do nosso Estado. Primeiro, porque é impossível um Estado crescer e se desenvolver sem energia. E a gente sabe da importância dos debates que teremos pela frente a respeito de CEMIG, a respeito de COPASA, a respeito de CODEMIG. E, Vossa Excelência, nos dois primeiros anos, já com muita sabedoria conduziu os trabalhos nessa comissão. Essa comissão aqui foi responsável, através de sua liderança, para evitar que o Estado de Minas Gerais, por exemplo, tivesse um prejuízo de R$ 10 bilhões no processo da venda do nióbio do Estado de Minas Gerais. Então, tenho certeza que, quando esse assunto se aprofundar, seja na CODEMIG, seja na CEMIG, seja na COPASA, essa comissão terá um papel extraordinário, como já tem um papel extraordinário no enfrentamento das questões minerais. O deputado Bernardo Mucida foi muito feliz. Essa é uma indústria fundamental para Minas Gerais. Eu até costumo dizer isso sempre por onde eu passo. Tem gente que fala, olha, o deputado João Vitor não gosta de mineração. Pelo contrário, eu tenho enorme respeito pela mineração, pelo setor minerário. Eu não gosto de mal feito, em qualquer área que seja. Eu não gosto de coisa errada, em qualquer área que seja. E tenho certeza que essa comissão continuará sendo porta-voz da defesa dos interesses de Minas. E qual é o nosso endereço? O nosso interesse? A manutenção do emprego, a manutenção da renda, a manutenção dos impostos e, acima de tudo, da responsabilidade com os municípios mineradores, com os funcionários do setor minerário e com as comunidades impactadas pela mineração. Desejo muito boa sorte para a vossa excelência, deputado Bernardo, para todos os colegas dessa comissão. E dizer que contamos também, agradecendo a gentil palavra, com a colaboração dos senhores também na Comissão de Saúde. Muito bem. Presidente. Por favor. Eu quero também agradecer novamente aqui a confiança recebida pelo deputado João Vizio, deputado Rafael Martins, deputado Ulisses, que está na mesa, teve uma participação importante nesse processo. Agradeço, deputado Ulisses. E dizer que encaro esse momento aqui como um desafio. Nós vivemos um momento ímpar na indústria da mineração. Então, esses últimos anos, com as tragédias que aconteceram, sobretudo em Mariana e Brumadinho, nos convidam a repensar a própria indústria da mineração, o que fazer com as barragens, e, sobretudo, talvez o maior desafio, como transformar essa indústria em uma indústria sustentável, como construir cidades sustentáveis no pós-mineração. É um desafio que, em breve, o município de Itabira vai enfrentar e que a história de Minas Gerais está carregada de exemplos, como é, por exemplo, a cidade de Caeté, de onde o deputado João Vizio conhece-se tão bem, qual é o desafio de construir ali um pós-mineração para evitar que haja uma verdadeira falência, uma verdadeira quebradeira desses municípios, que vivem um ciclo próspero, enquanto a minera existe, ou enquanto a riqueza mineral está presente, mas que, infelizmente, torna-se dependente de uma indústria que não tem raiz e que não proporciona o surgimento de outras atividades econômicas, até por monopolizar toda mão de obra. Então, são debates importantes. Esse é o espaço propício para isso. Nós estamos no Parlamento de Minas Gerais, um Estado que contribuiu tanto com o Brasil e com o mundo, e, portanto, me sinto honrado e, ao mesmo tempo, carrego aqui uma responsabilidade, porque trago a esperança de muita gente de regiões mineradoras e que precisam que a gente dê essa resposta à sociedade de Minas Gerais. Então, esse é o nosso compromisso de trabalho. Confio no apoio dos senhores para também me ajudar. Tenho certeza que vou aprender aqui muito. Obrigado. Agradeço e digo que fiquei também muito satisfeito de ter a sua companhia. Reitero aqui as palavras do deputado João Vitor. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos.